Bom, agora eu vou fazer os movimentos dele pulando, que é o mais simples, certo? Vou deletar aqui, vou puxar novamente o backup aqui, apertar CTRL J, CTRL T e arrastar ele pra cá. Vou arrastar pra cima pra aparecer e pronto. Agora eu vou fazer o movimento dele pulando. Bom, vai ter o movimento dele pulando pra cima, pra frente e pra trás. Pra cima, vou apertar CTRL T aqui nos braços, deixei ele assim. Pra dar a ideia como se ele estivesse se inclinando pra cima, beleza? Vou tirar ele aqui um pouquinho pra cima. E aqui eu vou fazer uma pequena distorção no corpo dele, distorção de marionete, fixar essa parte aqui. E vou colocar assim, beleza? A de trás também, distorção de marionete. Pronto, aqui como se ele estivesse pulando pra cima. E esse azulzinho aqui eu vou deixar ele assim também. Esse lenço. Pronto. Vou apertar, vou levar na verdade esse sprite do soco em ações, pra não ficar acumulando aqui. E vou selecionar as partes e apertar CTRL J. CTRL E. Efeito. Vou botar aqui, Jumping, Knap, no caso pulando pra cima. Deixar selecionado. Agora, ele pulando pra frente. Vou só inclinar aqui um pouco o personagem. Eu posso fazer uma pequena alteração aqui nos braços. Trazer ele aqui pra frente. Fazer um pouco de distorção aqui do corpo. No lenço aqui. E pronto. Esse aqui é ele pulando pra frente. Apertar CTRL J, CTRL E. E Jumping. Forward. E agora, ele pulando pra trás. Da mesma forma. Eu faço pequenas alterações pra dar essa impressão. Editar, distração de marionete. E vou apertar aqui, CTRL E, já que não vou precisar mais. Tá, Jumping. Back.